Música Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois comigo está tudo ótimo, graças a Deus Iniciando mais um vídeo aqui com vocês, gente, hoje eu vou gravar um pouquinho da minha rotina, né? Que vocês amam, então é isso, né? Hoje é quinta-feira, dia 16 de maio, se eu não me engano Mas sempre eu deixo a data aí pra vocês, o horário que eu tô gravando E de antemão eu já aproveito pra pedir a vocês o like, né? Pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações e sim, bora pra mais um vídeo Música Já inicio o vídeo aqui com vocês, gente, mostrando algumas coisinhas que eu comprei E queria também esclarecer algumas das dúvidas de vocês Esses dias eu recebi dois comentários referente, né? A proteína aqui de casa, né? Eu acabo mostrando, comprando só frango E às vezes quando eu tô gravando vlog, é só fazendo frango Aí o pessoal tá pensando que a gente só come frango E não, gente, a gente come carne sim Tem alguns vlogs aqui no canal que eu mostro, não é tão frequentes, mas eu mostro, né? E sempre que eu compro carne, eu acabo esquecendo também de filmar Porque eu não compro carne aqui no meu bairro Eu mando dinheiro pra minha mãe, ela compra lá no bairro dela E ela traz aqui pra mim, entendeu? Porque aqui no açougue, gente, é muito caro Aí lá é mais em conta E aí eu acabo esquecendo, né? Porque ela chega aqui com a carne, eu chego, boto no congelador Quando eu faço, né? Carne Eu acabo também esquecendo de gravar vlog Parece que toda vez que eu vou gravar vlog, sempre é estrogonofe, estrogonofe, estrogonofe E não, a gente não come só isso, não Aí aproveitando, né? Esses comentários que teve, né? E também pra esclarecer isso pra vocês Bateu com que minha mãe veio aqui em casa hoje, né? Visitar os meninos E também trouxe algumas carnes que eu pedi pra ela comprar Porque lá é bem mais em conta E além de minha mãe comprar carne lá pra mim, né? No bairro dela Eu às vezes também peço o pessoal lá do interior pra trazer pra mim Porque lá também é mais em conta e a carne é mais gostosa Então já esclarecendo pra vocês, a gente consome carne sim Inclusive carne moída é uma das carnes que a gente mais consome No caso, o Theo e o Renato Que eu sempre tô fazendo pra eles aqui Renato Mas eu vou mostrar pra vocês as carnes E ela trouxe a carne moída Eu pedi pra pegar a carne moída separada Era até pra pegar cada pacote com 250 gramas Porque fica melhor, né? No dia a dia Mas aí o rapaz lá separou dois pacotes tipo de 500 gramas Mas na verdade um tem 500, o outro não E aí esse aqui tem 574 gramas, tá vendo? Custou 11,47 e o quilo tava R$19,99 Compensando bastante E aqui foi 500 gramas certinho, tá vendo? R$10,00 Aí aqui eu não sei qual tipo de carne Mas é carne moída, gente Geralmente eu compro essa mesmo Porque sempre fica na promoção Fica de R$18,00, R$19,00 E compensa bastante Porque eu acho que é uma carne moída Que não tem tanta gordura E dá pra consumir de boa Ó, pra vocês verem É porque tá congelada, né? Porque minha mãe pegou lá pra mim Aí tinha que congelar, né, gente? Pra não perder a carne E aqui é carne de patinho Fatiado, entendeu? Pra fazer bife Aí o quilo tava de R$28,99 E a quantidade que minha mãe pegou pra mim Deu R$39,60 Aí, ó Pra vocês verem E também tá bem selecionada Bonitinha Vários bifes aí Não tem nem falando aqui Mas o mercado é forte Esse mercado é muito bom Sempre tem promoção de carne A carne de lá é muito boa Aí eu sempre pego carne lá E tem carne do sol também, viu, gente? Essa carne do sol não é daqui de Salvador, tá? É lá do interior, de Intambém Tem muitas meninas que me acompanham aqui de Intambém Minha mãe nasceu lá Eu já cheguei a morar lá uns três anos Aí a carne do sol de lá é muito, muito, muito boa mesmo Inclusive eu vou fazer agora pra gente almoçar aqui Mas aqui em Salvador não presta, não Nunca comprei uma carne do sol daqui que preste As carnes do sol que presta geralmente é do interior mesmo Eita! Olha tudo cinza Tá ventando bastante, viu? Acho que vem chuva por aí Olha, Téuzinho, gente Aqui, mamãe Aqui, mamãe Minha mãe aqui com o Renato Vai assistir série? Sim Tá bom, vou botar Tô assistindo um dorama, gente Apresentando os doramas pra minha mãe Depois eu vou botar a Netflix no celular dela Pra ela assistir lá Gente, vocês acreditam que eu fiquei quatro meses sem Netflix? Pois é Quatro meses Aí, graças a um inscrito aqui do canal Eu descobri que tem alguns doramas no Telegram Aí eu baixei o Telegram E cheguei a assistir alguns episódios de um dorama que eu tava assistindo E aí no outro dia Meu marido foi e pagou a Netflix Aí agora a gente tá com a Netflix de novo Graças a Deus, né? Porque ajuda muito, gente Porque a maioria dos desenhos que o Renato assiste, né? Que eu vou monitorando, é óbvio Só tem na Netflix E as séries também que eu acompanho e que eu assisto Também só tem na Netflix Aí agora a gente tá com a Netflix Eu tô tão feliz Inclusive eu tô assistindo um dorama muito bom Que eu já assisti ele, né? Eu tô assistindo novamente Que é tudo bem não ser normal É tudo bom Deixa eu ver aqui Aqui na televisão Deixa eu botar aqui, ó Tudo bem não ser normal Muito bom esse dorama, gente Aí eu tô assistindo ele novamente Porque ele é bom demais Aí eu já recomendo pra vocês Se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo Só falando as séries melhores que tem na Netflix Inclusive dorama, né? Porque eu sou dorameira de primeira Vou ajeitar aqui o almoço Meu marido já veio, já almoçou, já foi embora Já voltou pro trabalho E agora eu vou fazer aqui pra mim Os meninos e minha mãe Gente, vocês acreditam que o Renato não quis esperar o almoço? Aí pegou o Danone Tá comendo com o biscoito que minha mãe trouxe Que também é muito bom Lá de também Nossa, eu amo esses biscoitinhos de lá Tem chimango também Nossa, que saudade, viu? Aí na hora de almoçar não vai ter fome, né? O arroz e o feijão já tá pronto Aí eu vou cortar aqui agora a carne do sol Pra fritar Pra gente almoçar Eu vou cortar na carne Ah, você vai ver o cortando a carne pra você? Sim Ah, entendi E aí E aí E aí Já fritei a carne Agora eu vou colocar a comida de Théo e Renato Da de Théo, que Théo não come só E depois vou almoçar, que eu tô morrendo de fome Vou botar a sua comida, né? Aqui, ó gente, meu almocinho Feijãozinho, arroz Carne do sol, saladinha de tomate E aqui é um suquinho de maracujá Com limão, aí tá parecendo Tá ralo, mas é porque tem mais limão que maracujá Né, mas tá gostoso Aí é isso gente, vou almoçar Minha mãe vai dar ali a comidinha de Théo O Renato também já tá comendo a dele Não, mas já vai ali dar a comida de Théo Gente, eu esqueci meu gafo Vou pegar meu gafo Aqui gente, peguei meu gafo Tá comendo a sua comida, né? Tá comendo a sua comida, olha Tá comendo a sua comida, né? Come aí tomatinho, vai? Já comeu a carne toda Ele come primeiro a carne, mas depois come a comida Assisti, né mãe? É isso aí Gente, já almocei, né? Tava ali assistindo Eu tô configurando aqui o celular novo de minha mãe Instalando as coisas aqui pra ela Porque gente, a maioria das coisas de minha mãe Ela não lembra a senha não Aí eu que tenho que lembrar Se não lembrar, já foi Olha a hora que já é 4h51 Demorei muito tempo assistindo e esqueci do vlog Ai Deus Deixa eu instalar logo aqui o WhatsApp Eu falei, manhinha, me ajuda a lavar a geladeira Oxa, a mulher tá dormindo O espertinho pegou o celular dela pra assistir Porque o dele tá proibido, né bonito? Aqui, ó De quem olha ali? De vó? De vó? De vovó? Vocês lembram, gente Desse doce aqui De infância Que minha mãe trouxe pra Renato Renato amou Aí eu fui comer um pedaço, né? Pra lembrar o gosto E gente, que negócio ruim Nem acredito que eu comia isso quando era criança E amava, né? Direto ia na venda comprar É gostoso, mãe? É só criança mesmo pra gostar Voltando aqui com vocês, gente Vocês acreditam Que eu fui no shopping E no atacadão E pretendia gravar lá pra vocês E acabei esquecendo de levar o celular Aí eu cheguei agora de lá Né? E aí eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei Porque infelizmente eu não levei o celular Mas não deu pra gravar nada E aí eu vou mostrar logo A gente que Renato Já tá pedindo pra abrir As coisas que eu cumpri Olha, gente Que a vizinha deu pra Renato Ela deu uma caixa de bombom Garoto E Renato já abriu Porque Renato não tem cerimônia, não O meu marido já pegou o caribe pra ele Meu marido é doido pelo caribe Depois me deu um pedaço Pra mim provar Que eu nem lembro mais o gosto do caribe Aí, ó, mamãe É tudo seu Dá pra Théo também Isso é um garagem, amém? É, muito chocolate Começar mostrando pra vocês O que eu peguei lá no shopping, né? Nas lojas americanas Eu peguei esse pacote de fralda aqui pra Théo, gente Que Théo tava precisando urgentemente Só tinha duas fraldas aqui pra ele Aí eu corri hoje pra comprar Eu peguei essa aqui da Hugs, né? Fralda roupinha Tamanho M Com 36 unidades Théo utiliza, né? Tamanho G E também utiliza tamanho M, né? Todos os dois dá super certo nele Porém, eu prefiro usar M Porque vem mais unidades Se eu não me engano Tamanho G só vem 32 E essa aqui vem 36 Então, né? Vamos pagar por algo que compensa mais Já que dá nele do mesmo jeito E eu tô amando, gente Utilizar essa fralda da Hugs em Théo Eu já tenho, acho que mais de um mês Que eu tô usando só ela Maravilhosa Meu marido comprou Aí eu vi nessa nova fórmula Porque eles mudaram a fórmula, né? Eu gostei bastante Tá vendo o novo formato? Aí eu gostei Esses dias minha madrinha me deu um pacote, né? Que era o que Théo tava usando E agora eu comprei novamente Vale cada centavo Não tô tendo problema nenhum com essa fralda Vocês viram, né? Que eu tava tendo um problema enorme com a fralda da fofura E aí eu tô evitando comprar e usar, né? Eu tive problema, né? Que veio mais de 10 unidades de fralda com defeito Entrei em contato com o saque da fofura Eles mandaram, né? Dois pacotes de fralda E os pacotes de fralda que eles mandaram Também vieram com fraldas, né? Defeituosas Então, é melhor não comprar, né, gente? Porque não tem nem mais pra onde correr Até o que eles mandaram pra recompensar Veio com defeito Então, eu prefiro investir numa fraldinha melhor Já que só Théo usa fralda Então, não tem problema comprar uma fralda mais cara Porque compensa E eu tô usando ela tanto de dia como a noite Compensa demais, gente Nossa, Théo fica super sequinho Não vaza Não dá assadura Não dá carocinha Não dá nada, gente E todas as fraldas vêm direitinho Nenhuma vem com defeito Até também pra descartar Pra vestir É bem melhor do que as outras Então, tô preferindo comprar a da Huggs, né? A da Pampers, ultimamente, também tá muito cara Então, a Huggs é a que tá mais compensando E aqui tá a notinha, gente Eu paguei R$38,99 Nesse pacote de fralda É o preço que eu pago nele, né? R$36, R$38, R$40 E como eu disse, compensa bastante Porque a fralda realmente é de qualidade E aí eu saí do shopping E fui no atacadão Comprar algumas coisinhas Que tava faltando aqui em casa, né? Eu peguei esse ketchup Que amanhã eu vou fazer macarrão Aí tava sem Peguei um litro de leite Que também tava sem Biscoito creme cracker Um maracujá Que eu acho que eu vou fazer um bolinho hoje De maracujá Duas cebolas, né? Pra fazer o macarrão amanhã Peguei esses suquinhos em pó aqui Da Maratá Que tava sem Meu marido pediu um biscoito doce Aí eu trouxe esse aqui pra ele Peguei esse Ana Maria aqui pra Renato Ele preferiu esse Porque era maior Depois eu até me arrependi Porque eu peguei esse aqui pra mim Do pequeno E esse aqui tava mais barato do que esse Mas enfim, né? E peguei ovo, gente Dezoito ovos grandes Tava de três e pouco Achei que tava até compensando Porque eu com trinta ovos A gente tava vinte reais Ovo tá caro, viu? Difícil E aí essas coisinhas Que eu peguei no atacadão Deu quarenta e dois reais E trinta e quatro centavos, ó Pra vocês verem aí, ó Tudo caro, tudo caro Mas fazer o que, né? O mercado mais perto aqui de casa Domingo por aqui, gente Já tô o quê? Lavando roupa É muita roupa suja Já tô lavando roupa Aqui Os meninos estão aqui fora, né? Teuzinho na cadeirinha E Renato aqui sentado assistindo, né? Porque daqui dá pra ver a televisão ali na sala Né? Tem uma olhada fresquinha Graças a Deus, gente Hoje o dia amanheceu, ó Maravilhoso Fazendo sol Ai, gente Que tristeza Separei o dia pra lavar roupa Lavei um monte de roupa E olha Chuvendo Ai, tô ali fazendo a comida E que tava chovendo Ô, Senhor Os menções ficam tudo embolados assim, gente Que não tem nem espaço E ó A chuva tá forte Olha aí, ó Como tá a chuva Fiz estrogonofezinho, né? Como sempre Pra variar Pro nosso almoço Só que hoje eu fiz de carne Né? Porque sempre faço de frango Eu falei, não Vou fazer de carne Eu já experimentei Tá uma delícia Eu não filmei pra vocês, gente Porque como eu falei Eu tô lavando roupa E fazendo almoço ao mesmo tempo Ai não tinha como De jeito nenhum Ai eu trouxe a panela Pra mostrar aqui Porque o fogão ali Tá só misericórdia Eu tenho até que gravar um vídeo Pra vocês Dando uma geral No meu fogão E fiz arroz, né, gente? Arrozinho branco Ai eu tô fazendo ali Mais um pouco de arroz parbolizado Porque tinha pouco arroz branco Ai como aqui é quatro pessoas pra comer Tem que ter bastante comida Tem que ter bastante comida Música Não tem que ter floors Tens que ter landlords Tens que terаннячики Tens que ter vezes Tens que ter Wine Toda ou o tremendo Tens que ter Tens que ter Tchau. Meu marido já tá comendo, ele não perde tempo. Qual a nota? Estou assistindo Thalita, o canal dela é vivendo na Coreia. Tchau. Olha só. Mãe, é que você não é? É isso? 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 A hard speed To the city streets We began to feel the fire We rise Like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand In fire We wanna Chase the night Wanna dance to the light Closed doors from the sky Just two hearts Running wild Never sleep Never stop As we shout from the top We're gonna We're gonna be Two hearts running wild There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long When all I can If I can lay down beside you I would I would When nothing really matters That's all I want to do I hope that you're safe And that I will see you soon If I can lay down beside you I would I would Talk to you No Ok E o bolo Já ficou pronto Gente Acabei não conseguindo Mostrar a vocês Na hora que eu coloquei A cobertura e a calda Porque meu celular Tava carregando E o Theo Também tá bem chatinho O Theo já tá querendo dormir Aí é isso Olha Ficou top 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 Deveria ter mais calda Que tem lugares aqui Que não chegou a alcançar a calda Mas não tem nada não O importante é que cobertura Deu pro bolo todo Tá muito gostoso Molhei ele todinho também Com leite E aí é isso Pra gente jantar agora à noite E já fica pra amanhã Pra merendar também Vocês viram aí né Que eu fiz o bolo Ficou uma delícia A gente já jantou E cá estou eu gente Na madrugada Tentando colocar o Theo Pra dormir Já tem mais Duas horas Duas o que meu Deus Eu já perdi a conta Do tempo que eu tô aqui Tentando colocar o Theo Pra dormir gente Já apaguei as luzes tudo Já coloquei no peito Já animei Já fiz de tudo Gente Theo não dorme Theo não dorme Então Aí agora né Eu falei Oh meu Deus Eu vou aproveitar pra gravar né Pra mostrar a realidade Ele ultimamente tá assim gente Demora muito pra dormir E às vezes acorda na madrugada Fica duas Três horas Acordado Seguido E não dorme Teve um dia que ele acordou Gente Quatro horas da manhã E ele simplesmente Não dormiu mais Aí ele foi dormir Já era quase Meio dia e pouco Aí Tinha tanta coisa Tinha tanta coisa pra fazer Em casa Eu não tive nenhum luxo De dormir junto com ele Fiquei assim Acabada assim O resto do dia Acabada Por isso que eu não tô conseguindo Gravar tantos vlogs Pra vocês Semana passada Só foi um vídeo no canal Porque Esses últimos dias Não tem sido fácil Gente Não tem sido fácil Estéu tá Só a misericórdia de Jesus Ai senhor É luta Gente É muita luta Muita luta mesmo E perder noite Pra mim É uma das piores Coisas E eu não tinha olheira E aí agora Depois de Théo Gente Eu tô com as olheiras Horríveis E eu tenho medo De ficar Pro resto da vida Com essas olheiras Eu nunca fui de ter olheiras Nem quando eu tive Renato Gente E agora Eu tô com olheiras Porque Théo Tá dando um trabalhinho Danado pra dormir Viu Ai eu vou Parei aqui Pra conversar com vocês Vou desligar a televisão Só ligar a televisão Pra dar uma iluminadinha No vídeo E vou ver O que eu faço Né Deixar tudo escuro Pra ver se ele dorme Ele tá aqui no peito Mas não resolve não Tô pensando também Em tirar o peito dele Né Pra mim já deu O que tinha que dar Daqui uns dias Ele já faz um ano Uma das questões De ele não querer dormir É o peito Né Vamos ver Mas eu vou tirar Aqui ó gente Duas e duas da manhã Aqui com o celular De Renato Pra vocês verem Ele aqui Já tirei até do peito Não dorme Gente Não dorme Olha como ele fica Querendo ficar em pé Ou luta Viu senhor E aí eu volto aqui Com vocês Pra falar a hora Que ele foi dormir Só pra vocês Terem noção E eu tô nessa luta Gente Desde dez horas Da noite Ai Eu lembrei aqui agora Que a hora que Renato Meu marido foi dormir Era dez da noite Não aguento não Não aguento não Aí quando ele dormir Eu volto com vocês Se ainda tiver raciocínio Né Porque eu tô aqui Morrendo de sono Gente Até eu dormi Aí eu tô aqui Né Levando ele Num macetezinho Pra ele pegar O sono total E eu ir lá no quarto Boto ele no peço E morrendo de medo De ir lá no quarto E acordar Renato E é isso gente Eu vou finalizar o vídeo Pra vocês Né Provavelmente Eu não vou dormir Pra agora Ainda vou dormir Daqui uns minutinhos Vou esperar Até eu pegar No sono Pesado mesmo Pra colocar ele Lá no quarto E Deitar pra dormir Também Gente Tô muito cansada Nossa Tô muito cansada Ficou muita coisa hoje E é isso gente Um beijão E até o próximo vídeo Vou gravar aqui Viu gente Oi meus amores Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Pois comigo está tudo ótimo Peraí Peraí Mãinha Peraí Aqui Peraí Gente Aqui Peraí Renato Peraí Peraí Mãinha O lixo Já está comendo Gente Ops Meu marido Não É Livaldo Não Renato Tá bom Tá comendo Tá comendo E por Ficou pra trás Estou vivendo O louco De Deus O meu futuro Deus Se tiver O marido Amigo